Vai! Maravilha, parabéns para o vovô, ei! Fala bem para o vovô, ei! Fala bem para o vovô, ei! Fala bem para o vovô, ei! É pique, 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 pique! É hora, é hora! A, ti, vovô, vovô, vovô! Já tava ali, vovô! Ai, obrigada, Yasmin! Já tava ali! Uhul! Sopra! Soprou as veninhas! É que nós dois! Ah!